E hoje a gente vai conhecer essa Smart Band da Realme e ver quais são as funcionalidades que ela traz para a gente, Realme Band 2. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise. E hoje a gente vai conferir as primeiras impressões da Realme Band 2 e também quais são as funcionalidades que essa Smart Band aqui da Realme traz para a gente. Eu tive o prazer de ser convidado pela Realme e participar do evento de lançamento do Realme GT2 Pro e também do Realme C35. Em breve eu espero poder trazer aqui no canal para que a gente possa dar uma conferida nesses dois smartphones. Mas enquanto isso a gente vai dar uma olhada aqui na Realme Band 2. A caixa é aquele padrão Realme, vamos ver se a câmera vai focar. Focou, pronto, aqui vem o desenho da Smart Band, aqui em cima vem escrito o nome dela, Realme Band 2. E nas laterais você vai ter algumas informações. Entre elas, prometendo aqui até 12 dias de bateria, a gente vai pôr isso à prova. Fala que ela é resistente à água até 50 metros de profundidade. Aqui do outro lado fala que o display tem 1.4 polegadas de tamanho e que ela consegue monitorar a oxigenação sanguínea, bem como ela tem 90 modos de exercício. Aqui atrás tem mais algumas informações, até porque essa aqui é a versão que a Realme vende oficialmente aqui no Brasil. Tem até o selinho da Anatel. Mas vamos conferir diretamente a Smart Band que já está aqui nos aguardando. Ela é bem fininha, bem legal, bem fininha. Aqui atrás os sensores. Bom, eu vou mudar o ângulo da câmera para a gente acompanhar mais de perto como é o visual dessa Smart Band e quais são as funcionalidades que ela traz para a gente. Bom, prontinho pessoal, vamos dar uma conferida então aqui na Realme Band 2 mais de pertinho. Vamos ver o visual dela. Visual dela bem fininho, bem fininho. Aqui atrás nós temos os sensores, bem como os pontos de carregamento. Já vou mostrar o carregador dela. Aqui o detalhezinho escrito Realme. Deixa eu ver se eu consigo dar o foco. Aqui escrito Realme. As pulseiras são aquelas de fácil remoção com os gatilhos aqui para você trocar. A pulseira é de silicone, de borracha na verdade, meio siliconada. Aqui você vai ter a escrita que a Realme sempre traz aí para a gente, que é o Dare to Leap. Mais ou menos algo atreva-se a pular, atreva-se a saltar. E aqui a gente já tem a imagem da Smart Band propriamente. Então essa aqui é uma das muitas possibilidades de watch face que a Smart Band fornece aí para a gente. Aqui tem uma área touch, está vendo? Esse tracinho aqui é uma área touch, embora a própria tela já seja touch também, está vendo? Então você tem aqui uma área touch também, diretamente na tela. Mas tem essa partezinha aqui, caso você queira retornar à tela inicial. Então começando, puxando aqui de cima para baixo. A gente tem aqui as notificações. Aqui a gente vai ter as notificações. Puxando ao contrário, a gente tem acesso propriamente às funcionalidades. Então temos aqui a função treino, registro de atividade. A gente vai ter aqui a frequência cardíaca, tudo em português. Então aqui é a oxigenação sanguínea. Aqui você vai ter atividades. Aqui você vai ter o monitoramento do sono. Aqui o monitoramento do estresse. Aqui o tempo, como é que ele está se comportando ao longo desses dias. Aqui a gente vai ter o histórico de notificações. Aqui a gente vai ter aquele exercício pausa para respirar, para você dar uma relaxada. Aqui você vai ter a parte de lembrete de eventos, caso você queira criar algum lembrete para você. Aqui você vai ter o Realme Link para você utilizar o aplicativo e fazer o pareamento da Smart Band. Ela já está pareada, no caso, com o meu smartphone. Aqui você vai ter o player de música, que tem o esquema de avançar a faixa, retroceder a faixa, da play e da pause, aumentar ou diminuir o volume também. Aqui você vai ter Alarme, caso você queira criar algum tipo de alarme. Temporizador. Aqui você vai ter o cronômetro. Aqui você consegue controlar o disparo da câmera do seu smartphone, através dessa opção aqui. Aqui o modo lanterna, caso você precise de uma luz no escuro. Então a tela fica toda branca desse jeito aqui, para poder dar um grau para você. Aqui é para localizar o seu smartphone, caso você não esteja encontrando ele. Se você apertar aqui, ele vai começar a apitar. E aqui a gente tem a parte de configurações. Em configurações, você consegue ajustar aqui a luminosidade da tela. Você consegue ajustar também o tempo de exibição que a tela fica ligada. Você consegue ajustar também qual é o nível que a Smart Band vai vibrar, para poder notificar você. Aqui você tem o modo não perturbe, caso você não queira receber nenhum tipo de notificação. E aqui você tem a possibilidade de acionar o modo para levantar o pulso e a tela acender. E aqui a partezinha para a gente desligar, reiniciar e redefinir padrões de fábrica, bem como algumas informações a respeito da Smart Band. Então voltando lá, daqui a pouquinho eu vou entrar aqui no modo de exercício, para a gente dar uma conferida, mas vamos ver aqui antes para os lados que a gente acabou não vendo. Então puxando para cá, a gente vai ter aquele acesso rápido a algumas métricas, como passos, calorias, quantos quilômetros, quantas vezes você se levantou ao longo do dia, quando foi solicitado. Então aqui você vai ter a informação de monitoramento do sono, quando tiver, eu ainda não testei. Aqui é o frequencímetro, aqui é o modo de tempo, para você verificar qual é a temperatura, como é que está o tempo e tudo mais. E é isso aí, então vamos voltar, voltamos à tela inicial, vamos puxar para o outro lado. Para o outro lado, você vai ter um acesso rápido a algumas das configurações. Você tem aqui informações da bateria, qual é o dia da semana, qual é o dia do mês. E aqui o modo não perturbe está acionado, para eu poder fazer o vídeo aqui e ela não receber nenhuma notificação enquanto eu estou fazendo o vídeo. o modo de levantar o pulso também está ligado, o brilho está aí um pouquinho abaixo do meio, para que a gente possa visualizar melhor aqui na câmera. E aqui novamente a gente tem as opções de configurações que eu acabei de mostrar para vocês. Então voltando agora aqui na parte de exercício, como a gente falou no início do vídeo, essa smartbandzinha aqui tem 90 modos de exercício. Então os principais já estão aqui de cara, como é o caso de corrida ao ar livre, caminhada ao ar livre, ciclismo ao ar livre, corrida interna, no caso corrida em esteira, caminhada interna também poderia ser esteira, natação, aqui você vai ter o ciclismo, aqui você vai ter máquina de remo, treino elíptico, yoga, aqui você vai ter o treino livre, para qualquer tipo de atividade que não seja coberta por um desses monitoramentos, treino de força, treino físico, treino funcional e é isso. E você consegue definir quais vão ser os tipos de treino que você quer que estejam aparecendo aqui nesse menu rápido, tá? Pelo aplicativo, que é o Realme Link, você consegue ter acesso e visualizar todos os 90 modos de exercício e você consegue colocar esses exercícios aqui conforme a sua necessidade, tá? Então se você quer, por exemplo, basquete, você pode adicionar. Se você quer futebol, você também pode adicionar. Só que você tem um limite aqui de atalhos de exercício que você pode ter aqui nessa smartband, tá? Se eu não me engano, são 12 exercícios ao todo que você pode ter. E aí, dentre esses 12 exercícios, você pode definir todos eles se você quiser. Não precisa ser o que a smartband já está oferecendo aqui para vocês, não, tá? Eu mesmo já fiz algumas mudanças. Dentro do aplicativo, a gente consegue ver os demais exercícios. Vou pegar ele para a gente visualizar agora. Prontinho, já estou com o aplicativo Realme Link aqui aberto no meu iPhone 13 mini, ó. E aqui já dá para ver alguns exercícios, tá? Dá para ver que tem as mesmas coisas que tinha lá, ó. Corrida ao ar livre, ciclismo. Você consegue adicionar até 14 modos de exercício. O foco está querendo fugir, ó. Até 14 modos de exercício. E esses aqui já são os modos selecionados. Todos esses modos até aqui estão lá na smartband, tá? Na Realme Band 2. Aqui, ó, você já tem os modos extras, tá? Então, ó, futebol, você tem basquetebol, tênis de mesa. Você vai ter aqui badminton, cricket, esqui, ciclismo indoor. Você vai ter aqui também tênis, dança, crossfit, combinação cardio, danças latinas. Várias possibilidades. São 90 ao todo, como eu informei, ó. Vôleibol, futebol americano, subir escadas, softball, ó, boxe, taekwondo, karatê, treino de sono, tai chi, ginástica. Treino de sono é boa, hein? Treino de sono, acho que não está bem definido aqui, não, né? Acho que esse treino de sono comeu bola, hein? Enfim, treino de sono é ótimo. Ó, você tem aqui saltar corda, pular corda, no caso, né? Artes marciais. A tradução não está lá grande coisa, né? Então, ó, desportos de inverno, você tem 90 modos ao todo dentro do Realme Link, tá? Então, basta você baixar aí da sua Play Store ou da sua App Store e fazer o pareamento que vai estar tudo tranquilo, tá? Aqui você vai ter mais algumas opções, ó, de fazer alguns ajustes. Você pode colocar aqui quais são as aplicações que você vai querer que ele mostre ou não. Enfim, define alarmes e por aí vai. Mais pra frente, eu vou trazer pra vocês quais foram as minhas impressões a respeito dessa Smart Band aqui. Vamos ver aí qual vai ser o tempo de autonomia de bateria. Tá prometendo ali até 12 dias. A gente vai dar uma conferida. Não tem GPS, tá? Então, infelizmente, essa parte não vai estar aqui disponível. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, tanto pra você adquirir essa Smart Band já aqui no Brasil, sendo vendido oficialmente pela Realme do Brasil. E aí você vai ter garantia e tudo mais, tá? Coberto pela empresa, como também pra você importar lá do AliExpress. Colocando aqui no pulso rapidinho, ó, só pra vocês conferirem como é que ela fica aqui no meu pulso, ó. Do lado, inclusive, do Amazfit T-Rex, que é bem grandão, ó. É desse jeito aqui que ela fica mais ou menos, tá? Bem legal, bem bacana. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e... Bye, bye! E aí